Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando aqui mais um vídeo para o canal, eu peguei esse recipiente, né? E tenho aqui 500 ml de água, eu vou cortar um limão, lembrando que pode ser qualquer limão de qualquer espécie, a gente vai precisar de um limão. Esse meu limão aqui, ele é bem grandão, então eu vou espreme-lo aqui dentro, né? Para retirar o seu suco. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, já se inscreve, não perde tempo, porque aqui todos os dias tem vídeos novos para você. Depois que a gente espremeu o limão, eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio junto com limão, gente, ele tem um grande poder de branqueamento, né? De tirar manchas, tirar aquele amarelado e encardido. Então eu mexo muito bem aqui, até diluir completamente. E para potencializar essa receita, eu vou entrar aqui com uma colher de sopa de água oxigenada. Essa água oxigenada, ela é de 40 volumes. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de shampoo, mas você pode colocar o sabão em pó, pode colocar também sabão líquido ou até mesmo o detergente. mexa, mexa muito bem, que é para ajudar a diluir tudo muito bem. Bem rapidão e já está pronta. Vim aqui para o meu banheiro e começo a fazer aqui a lavagem normal. Eu gosto de lavar a pia, lavar aqui o vaso, né? Essa parte aqui da caixa acoprada, lavo a tampa do vaso também. Eu lavo todo o meu banheiro, serve para lavar também as paredes do banheiro. Você vai conseguir fazer a limpeza total aí do seu banheiro com essa misturinha, porque ela rende bastante. Lava aqui dentro também do vaso sanitário, esfregando bem todas as suas bordas, as laterais, para retirar todo aquele amarelado e encardido, aquela marca d'água que fica, né? De sujeira. Joga aqui também pelo piso e esfrega muito bem com a vassoura. Essa misturinha, ela é extremamente boa boa para a limpeza. Vai deixar o seu banheiro bem mais limpo, né? Retirando aí o encardido, o amarelado e descendo toda a podridão por rala abaixo. E eu venho agora somente com o pano, fazendo aqui, né? O secamento. Eu vou secando aqui o piso para não deixar banheiro molhado. Eu não gosto de deixar banheiro molhado. Quando eu lavo, eu já seco. Então eu vou passando aqui o pano por toda a parte, até que eu percebi que ficou seco. E esse é o resultado, gente. Olha, o vaso ficou bem limpinho, branquinho. E sem falar que vai retirar também o mau cheiro. Até porque limão com bicarbonato, ele tira mau odor. E esse é o resultado extremamente limpo aí, o seu banheiro perfumado. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo!